Olá, eu sou Carolina Geraldi, sou médica veterinária coordenadora do programa Marau Cuida Pet, que é o programa de manejo ético populacional de cães e gatos aqui do município de Marau. O nosso programa tem por objetivo criar ações que promovam a saúde não só dos animais, mas também das pessoas e do nosso meio ambiente. Para isso, a gente iniciou nossas atividades lá em dezembro de 2021 com a nossa pesquisa de dinâmica populacional de cães e gatos. A gente passou por todos os bairros da cidade, entrevistamos mais de 1.500 pessoas, foram 444 famílias envolvidas na nossa pesquisa, que com essas respostas a gente conseguiu mapear a nossa cidade, quais as problemáticas de cada área do nosso município ligadas à causa animal. Com esses resultados, a gente criou estratégias específicas para cada área da nossa cidade. Por exemplo, a gente tem um castramóvel aqui no município. O castramóvel, ele castra mais de 40 animais por mês, principalmente os animais das áreas onde a nossa pesquisa mostrou que há maior necessidade. Nós estamos aqui no bairro Progresso com o nosso castramóvel, realizando mais uma etapa de castração e chipagem dos animais aqui dessa região. O trabalho começou pela manhã, concluído agora no final da tarde, e assim nós vamos ampliando uma vez por semana em cada região da cidade. E é importante destacar, se você tem interesse, se encaixa nos critérios, tem que ligar no 3342 9511, faz lá o seu cadastro para poder participar deste programa de castração também dos seus animais de estimação. Assim nós vamos avançando, investindo também nessa área importante na proteção, no bem-estar animal. Além das castrações, também temos um calendário de campanha de vacinação, desverminação e controle de pulga e carrapato, que junto com a ajuda das nossas agentes de saúde, nós vamos até as áreas onde a nossa pesquisa mostrou que há maior disseminação de doenças infectocontagiosas para realizar essas ações. Também criamos um protocolo operacional padrão de maus-tratos. Recebemos mais de 20 denúncias de maus-tratos por mês. E a nossa equipe do Marauco e da Pet faz essas vistorias. As medidas tomadas nesses casos dependem muito de cada caso. Mas entre essas medidas existe a notificação, o alto de infração, muitas vezes a gente tem que enviar o caso para uma esfera criminal, assistência social, até que a gente consiga sanar o caso de maus-tratos. Além disso, a base do nosso projeto é a educação. Capacitamos mais de 55 agentes de saúde e todos os professores, coordenadores e diretores da nossa rede municipal. Iniciamos o nosso projeto Veterinário Mirim, que é o projeto onde o Marauco e da Pet visita as escolas de ensino fundamental e passa para as crianças conhecimento sobre zoonoses, desguardar-responsável e maus-tratos, com o objetivo de criar cidadãos marauenses responsáveis com seus animais. E como é indispensável uma base legal, criamos a legislação que dispõe sobre o manejo ético populacional de cães e gatos aqui do nosso município de Marau. É através dessa legislação que a gente firma tanto os direitos quanto os deveres do poder público e da sociedade perante a causa animal. Todas as ações do programa Marauco e da Pet, elas são pensadas e reformuladas com o nosso Comitê de Proteção Animal. O nosso comitê se reúne mensalmente para pensar em inovações para o nosso programa. E é dessa forma, de forma interdisciplinar e estratégica, que criamos e desenvolvemos o programa Marauco e da Pet. Um programa que traz resultados não só a curto, mas também a médio e longo prazo, para os nossos animais, para o nosso meio ambiente e para toda a sociedade marauense. Prefeitura de Marau, fazendo mais para todos, inclusive para os animais.